Eeeeeeeeeeeeeee É seu DJMA melhor hoje, não, não, não Respeitou mago daaa É o DJminYlar da 17 que tamo como Batam na shota Batam na shota Batam na shota Batam na botam na botam na botam na Busceta Vou te catu-catu-catu-catu-catu-catu Esse é o DJ Oliver Original Não, não, não Respeito o lago, tá? É o DJ Menor da 17 que tá no comando Vou te catu-catu-catu-catu-catu-catu Vou te catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu-catu Obrigado.